Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, né? Mais um dia de gravação aqui no canal. E hoje, gente, eu vim trazer pra vocês uma rotina, né? Com o bebê de dois meses e meio. O que eu consigo fazer com o Eduardo, né? Durante o dia. Tá bem difícil, gente. Eu tô morrendo de sono. Porque toda vez que eu vou dar mamar, gente, eu quase morro de sono. Me dá muito sono dar mamar. Eu não sei porquê. Eu acho que é porque ele suga as minhas energias, né? Porque ele mama muito. Agora ele tá aqui brincando, como vocês viram, mas ele tava amando. E aí, gente, eu já fiz algumas coisinhas assim, é... Já separei as roupas que é pra lavar, juntei as roupas pela casa. Ah, já catei umas coisinhas assim, já dei uma arrumadinha com umas coisas, né? Trouxe a minha bandejinha do café lá do quarto já. Porque todo dia de manhã o Wagner, quando vai trabalhar, ele faz café pra levar. Ah, então o que ele faz? Ele já bota um café numa caneca pra mim, né? Que ele passa na térmica dele. Já bota um cafezinho na caneca pra mim e me leva, gente. Porque eu quase morro de sono e de fome, gente. De manhã cedo eu tô com muita fome. Porque o Eduardo mama a noite toda, né? Bom, como assim mama a noite toda? É assim, gente. Toda hora ele acorda e quer mamar. Antes era umas duas vezes na noite, ele dormia bastante. Agora, assim, ele dorme toda noite, sabe? Só que ele quer dormir no peito mamando. Então, assim, ele mama bastante, mama muito. E é isso, gente. Então é isso, gente. Vamos acompanhar minha rotina de hoje comigo. Eu não consegui nem pentear o cabelo. Só botei o cabelo pra cima, torci um coque, né? Ainda tô de pijama. Mas é isso, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A maioria das coisas eu faço aqui, eu passo o dia de pijama fazendo as coisas em casa. Porque muitas das vezes eu não consigo trocar de roupa. Tem dias que eu não consigo pentear o cabelo antes de chegar alguém aqui em casa. Então tá bem difícil, gente. Tá complicado. Vocês viram que atrasou vídeos. Deixa eu ver o que mais. Tá difícil de levar o Manuel pra escola. Porque não tem como eu sair com o Eduardo e o Emanuel sozinhos nas ruas ruins aqui do bairro. Como a rua da escola do Emanuel é uma das piores do bairro, gente. É horrível. Eu mostrei pra vocês aí. Não tem como passar o carrinho ali. Então fica difícil de levar o carrinho. O Eduardo no colo não tem como levar com o Emanuel. Porque o Emanuel vai, às vezes, dando crise por conta de cachorros na rua. Que a rua vive cheia de cachorro. A escola vive cheia de cachorro. O Emanuel tem medo de cachorros. Então ele fica querendo, às vezes, pedir colo. Como que eu vou levar um bebê no colo e vou levar o Emanuel? Não tem como, gente. Tá muito difícil. Muito difícil mesmo. Tem alguém aqui que aprendeu a comer a mãozinha. O Eduardo. Tá comando com a mãozinha. E aí, menino? E aí, menino? Cheio de leite. Todo 183, menino. Tá babo? Tá babo, gente? Olha aí, gente. Quem diz que o menino dorme de novo? Quem diz que esse menino dorme? O menino não quer dormir. Ele quer ver as coisas, gente. Quer ficar acordadinho. Quer que esteja passeando com ele. E aí, menino? Ei, menino? Ei, menino? Você não quer dormir, menino? Eu vou te entrevistar, menino. Para aí. Ei, menino? Você não quer dormir, menino, hein? Não quer dormir, não? Quer ficar cuidando de tudo, hein? E aí, gente? Se jogando. Quer cuidar de tudo, menino? Dá um oi pro pessoal do canal, menino. Ei, menino. Dá um oi pro pessoal. Oi, gente. Sou do lado do canal. E aí, menino. E aí, menino. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto